Boa noite, 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 boa noite Para as 85 milhões de pessoas que estão aqui em espírito sem saber que elas estão aqui E o que a gente vai fazer? Jogar um pouquinho de fogo e vamos quebrar o pau nas olimpíadas, 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 olimpostão colorida Aqui ó, concordar, eu nem sei o que que é, vamos concordar Será que tem mapa novo? Será que tem mapa novo? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá pra ver se a gente consegue pegar la coroita Olha o tamanho desse fio aqui ó, olha o tamanho desse fio aqui, parece a teia do Miranha meu Que que é isso velho? Caraca, todo mundo me ouvindo, claro que não tem ninguém, quem que vai ouvir se não tem ninguém Aham, se eu quiser upar meu personagem nisso, mas eu tenho que pagar? Se eu já tô jogando essa merda, não podia estar de graça, aí eu vou ficar gastando dinheiro? Não, bora, 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 bora Vê se os obtados recorram até a linha de chegada, agora ganha medalhas, hum, que interessante Agora sim virou Olimpíadas Agora sim, agora sim, temos confirmada as Olimpíadas Fall Guys Fall Guys, não, guys O X4, o X4, o L3, o X4 Ah, bota aqui, bota aqui, bota aqui Isso, pula, 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 pula Uhul, opa, fomos de aqui, não quero que ele, pô Nossa, rapaz, quase que eu levo Ai, eu levei uma pausada no meio do avião Olha, rapaz, nem precisei pular, nem precisei pendurar, não Opa, cheguei, cheguei Ah, o negócio é atrapalhar, galera O negócio é atrapalhar, ó, uma sorte Ah, quase Ah, esse aqui é o mais difícil, velho Esse aqui eu nunca consegui, ó Vou tomar raquetada, quer ver? O que eu falei? Ah, não, não, não Ah, não Ah, eu só tento uma vez, mano Só tento uma vez Isso aqui é muito tenso, velho Ah, que bem feito Vai rir, trouxa Ah, isso aqui dá desejar mal Vai ser show, velho Mano Mano, olha isso, o que eu tô fazendo? Calma, moleque, calma, calma Não, não, uma vaga é minha, uma vaga é minha Cheguei, cheguei Fala, por que ele corre mais? Por que que ele corre mais que eu? Porra Ah, galera mergulhando no abismo Cavaleiros, frenéticos, venços, obstáculos, media, base, gorra, telinha de chegada Mano Esqueci Aquele de memória, pra mim, é o pior Eu sou muito ruim, mano Alzheimer ataca com força Olha lá O cachorro quente, já mergulhou no molho Opa, arroi se passando Ai, ai, nas costas Nossa, arrancou o cabelo do Wookie Rapaz Opa, 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 opa Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa Uhul Mesma tática, mesma tática Opa, opa 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 Oh, mano Que legal Ah, foi, sim Nossa Fiquei careca, né? Sabe, fiquei calvice Ah, não Demorei, 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 demorei Opa Opa Vamos deixar passar Isso Deixa passar Ai, 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 ai Nas costinhas Opa Vai dar tempo, vai dar tempo Isso Não, não Sai, sai Ah, velhinho Não Tem que ser esse aqui Que tá baixando Aí Que lindo Pô Não Vou brincar não Porque desse jeito Desse jeito Que a gente fica pra trás Cluster Ficadito Agora A gente espera Galerinha A gente espera Galerinha Chegar até o final Tudo isso A gente dá uma buscadinha Aqui Nas redes sociais Para ver se eu tenho alguma interação Com as nossas postagens Calma, calma, calma Baixa o som aí Baixa o som Baixa o som Bem na mira Ué, isso aí Eu nunca vi Peraí 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 Ih, caraca Eu tenho que fazer essa fase Não, já foi Agora já foi, mano Agora já foi Agora já foi Ó, o bracelete Ó, eu quero Eu quero Eu quero Ó, o bracelete Heavy Metal Eu quero outro Traz, mano Não quero isso aqui não Nossa, rapaz Ó, geleia do fantasma Que que é isso Uma moita de cagar Chocolate com menta Pô, eu podia ficar de moita Floquinho brigadeiro de merda Aligator Ah, velhinho Vou ficar de aligator Aligator Ah, que bonitinho Calma, calma Vai você Vai você Vai você Vai você Aqui, ó Vai você Babaca Vamos jogar É, mas Tá demorando, né Tá demorando Geralmente Era mais rápido E agora Tá demorando mais A célula A célula Nossa, mano Ó Do meu habitat natural Mano Eu já jogué Essa aqui Eu não entendi nada Não cheguei No finalzinho Essa aqui É uma zona, cara Olha isso É muita coisa Na tela Ó Ó Vá Vá Vé Vítor Vítor Olha isso Muito pirulito Girando Calma, calma Calma, calma Calma, calma Caramba, meu Aí Calma, gente Calma Deixa pra sair Deixa pra sair Não sejam Não Não sejam Mais comigo Calma O bagulho É fácil Aqui Não Mas podia Poder Blachar, né Uh Olha Transpassei Bagulho Ai 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 Ixi Acho que Hum Não vai dar Não Vai dar Oi Oi Tá chegando Não Não A chegada Tá perto A chegada Tá perto Ah Fiquei pra trás Vé Fiquei Fiquei Pá trás Ah Não Eu vou Pá Pá Uuuh Uuuuh 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 Ultimo Segundo No último segundo Vou fazer umas anotações aqui Pra postar uns charts depois Porque se eu deixar pra procurar Depois da live, meu amigo Eu não lembro Opa, calma a câmera Calma, ó o terremoto Terremoto Ó o terremoto Mapim antigo Mapim antigo Volta aqui, cerveja Isso que dá aos ovos, moleque Eu pago na hora, velho Eu pago na hora Nossa, agora que ó Nossa Ó o enxame O enxame Maluco Não Ah não, faça isso comigo Ah meu, aqui não é lugar de cair Ai Que pedrada Cadê? Não tinha um ventiladorzinho aqui? Ah, olha isso Não podia ter caído lá Eu não podia ter caído lá Fique pensando Depois que eu termino a live Ficar aqui ó Falando sozinho Dançando sozinho Sem ninguém ali pra bater uns papinhos O que será que a pessoa pensa, né? Ah, o imbecil Anderson 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 tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma